Bom, gente, continuando o vlog, eu vou fazer agora, né, pra merenda, pro lanche da tarde, canjica. Vocês lembram que na compra de mês, eu até falei pra vocês, né, que eu tinha comprado, ia comprar o milho pra fazer canjica. Em muitos lugares também, conhece como mucunzá, lá no Nordeste principalmente, gente. Lá é conhecido, tô até olhando onde é que tá, lá conhece como, eu deixei até aqui na geladeira, como canjica também. Aí ontem à noite eu deixei o milho de molho, ó, gente, ele ficou de molho com canela. Amanhã eu coloquei na geladeira, porque não ia dar tempo de eu fazer de manhã, aí eu deixei ele na geladeira, ó. Eu troquei até essa água de manhã e coloquei na geladeira de novo. E eu coloquei também, ó, com um pedaço de canela, deixa eu colocar aqui, tem meio quilo. Coloquei o pacotinho inteiro do milho pra canjica, só que eu vou colocar mais um pouco de água. Coloquei bastante água até, que eu gosto que fique bem cozidinho, né, bem cozinhadinho. Colocar um pouquinho de sal também, colocar aqui, ó, só a pontinha de sal. Ó, já vou colocar aqui no fogo. Colocar nessa boca aqui maior, porque, gente, já são três horas da tarde. No caso, já era pra essa canjica tá cozinhada. Vou deixar cozinhar aqui agora, assim que pegar a pressão, eu vou deixar por uns 20 minutos. Depois de 20 minutos eu desligo e aí espero sair a pressão e olho se tá cozido. É porque, gente, eu não consigo deixar uma panela de pressão ligada no fogo, assim, diretamente 30 minutos, gente. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu tô também, gente, esperando André chegar, porque André me deixou aqui e saiu. Pra ir conversar com um moço, né, com um homem e ex-patrão dele e tudo. Que daqui a pouco eu vou até explicar pra vocês uma coisinha também. E aí eu tô esperando ele chegar, gente, pra ele poder colocar a cortina. Vamos tentar levantar ela, porque vocês viram que da última vez que nós colocamos a cortina lá, não conseguimos, André não conseguiu furar a barra de concreto que tem na parte de cima. E a gente tá no clube, eu acho que eu tinha até falado de chácara e tudo, mas não. Maria tá no clube, foi com o Vinícius, o namorado dela, a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. Foram lá, mas, gente, assim, confesso que tô com o coração na mão, porque Maria não sabe nadar. Já mandei umas mil mensagens pra ela tomar cuidado e tudo. E ela, mãe, eu tô tomando banho, não, tô só aqui no rasinho. Eu falei, é, vai pra piscina de criança, infantil, porque na de adulto você não tem nem que ir buscar, porque você morra afogada, gente, eu morro de medo de água com o filho meu, gente. Eu sempre tive medo, eu nunca permiti que fosse pra coisa de escola, que tivesse piscina, que fosse pra lugar nenhum que incluísse, gente, água em Poçada, água junto em algum lugar assim, gente. Nunca. É um trauma que eu tenho, olha, que eu nunca me afoguei, nunca perdi. Ah, mas eu acho que eu já sei, gente, por que que eu tenho esse trauma, né? Não veio ao caso eu contar aqui, não, mas eu passei por um sufoco, assim, um trauma muito grande também, quando eu era pequena, muito, muito grande mesmo, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos. E eu fecho os olhos e vejo. Às vezes a gente pensa que coisa de criança não fica pra trauma, mas fica. Quando eu tava falando agora sobre isso, sobre água, que eu falei que eu nunca passei por isso, me vem na minha cabeça como me vem todos os dias. E agora, enquanto aqui cozinha e André não chega, que eu já tenho um monte de coisa pra fazer, gente. Eu ainda tenho que dar uma organizada no quarto dos meninos, trocar a roupa de cama dos meninos e tudo. Mas, primeiro, né, eu vou dar aqui, gente, uma esfregada boa nesses uniformes aqui, ó. Eu deixo aqui de molho. Não só uniforme, como também tem roupa branca também. Camisa branca, meia branca. Isso aqui é os panos de chão, que eu tenho que lavar também, ó. Troquei essa planta aqui, gente, também a bichinha, porque ela tava morrendo em outro lugar. Aí eu tive que colocar ela aqui. Tô sem lugar pra colocar a bichinha da planta. Aí eu deixei ela aqui, lado dos abacaxis, ó. Troquei a água já. E isso aqui é uma tinta, ó. Não sai pra nada. Isso aqui também, ó. Isso aqui também não sai. Eu lavo as máscaras e deixo elas todas aqui. As que tá limpas, vou deixando elas aqui no cabide, porque aí os meninos vão usando, né. Sabem que se tiver aqui nesse cabide, é porque tá limpa. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês também, que eu tava até esquecendo de contar. Eu misturei farinha mesmo de comida com a areia dos gatos. E realmente, gente, é muito bom. Assim, né, muito de comer, não. E realmente, gente, assim, funciona muito melhor do que só a areia mesmo. Ontem eu coloquei um quilo de farinha que eu tinha comprado na compra de mês. Eu misturei com a areia deles, né. Com o pacote de areia deles. E assim, é muito facinho pra limpar. Ó, tá vendo, gente? Vai ficando aqueles bolinhos ali do xixi deles. E aí eu já venho com a pá e já apanho ali também. Ó, já tá até pra apanhar também de novo. Sim, gente, outra coisa. Esse amaciante aqui, ó. Esse amaciante, gente, ele é perfeito. Sério, é um cheiro, gente. Mas um cheiro, assim, que fica nas roupas que parecem. As mães que sentem saudade do cheirinho do bebê quando era novinho. Assim, gente, realmente é muito bom mesmo. Eu comprarei mais vezes, com certeza, desse perfume, né. Desse aroma talco. Porque é muito bom, gente. E ele, tipo assim, é perfeito. Eu não sabia que ele era tão bom. Nunca tinha usado amaciante e talco. Acho que eu nunca tinha nem visto pra vender. E assim, é muito bom. As roupas secas, gente. Assim, muito mirosa. E assim, é muito bom. E assim, é muito bom. Bem tardidinha também, ó. Aí, ela limpou bem mesmo, ó. O problema é que meus meninos usam meia branca pra trabalhar, assim. Aí, suja as meias todas. Branca. Tava muito preta. Não sei como. Eu tentei, estreguei elas, é. Dá uma estregadinha de novo. E aí, como é pouca roupa, né. Eu coloco no meio do baixo, aqui, ó. De água, que aí é pouco. É só aquelas brancas. Aí, a água é menos. Agora, aqui, eu coloco esse aqui mesmo, ó. Tira manchas. E aí, demora mais pra lavar, porque senão, não limpa, se não for assim. E nesse daqui, deixa eu guardar o amaciante. Aí, nessa água aqui, que já tem água sanitária e tudo. Ó, isso aqui é por conta da meia. Olha as condição que ficou essa água aqui, gente. As meias, é terrível, dos meninos. Aí, eu aproveito e já coloco esses panos de chão aqui, ó. E aí, já deixo aqui de molho também. Daqui a pouco, eu venho aqui e lavo. Vendi daqui, ó. Daqui a pouco tá seco, porque do jeito que tá quente aqui, daqui a pouco. Isso aí tá bem, tá sequinho. Ó, gente. Uma coisa que eu tinha esquecido de colocar aqui, foi uma colher de margarina. Que eu vi um comentário aqui de uma amiga do canal, que falou que é bom colocar uma colher de margarina aqui, quando for cozinhar a candica. Vou colocar o açúcar aqui, porque eu gosto de deixar o milho também. Cozinhar agora, né, daqui pra frente, com o açúcar, porque aí o grão dele vai ficar bem docinho. E vou colocar aqui também a margarina. Ó o purinho, onde ele tá comendo. Ô purinho, ei. Você acordou agora e tá almoçando, é? Aí eu vou colocar aqui, gente. Margarina nunca é ruim, né? Nunca é demais, como se diz. Ó, vou colocar aqui. Um pouquinho. Nunca coloquei margarina nem canjica. Vou colocar agora, pela primeira vez, e vou colocar o açúcar também. O açúcar eu sempre coloco. Vou colocar aqui o açúcar, gente, ó. Eu acho que vou colocar um pouquinho de leite condensado também. Por isso que eu vou colocar pouco açúcar. E assim, gente, é na panela de pressão mesmo, né? Com pressão, com tudo que eu vou deixar cozinhar. Vou deixar cozinhar por pelo menos mais uns 20 minutos de novo, porque eu quero esse milho bem cozido. E assim, gente, eu também já cortei, quebrei o coco. Na verdade, cortei não, gente. Quebrei ele aqui. Tirei a água dele e tomei. Tomou eu e Gabriel. Deu só um pouquinho de água. Aí eu vou deixar ele aqui. E quando eu voltar de lá do quarto dos meninos, aí eu arrumo, tiro ele daqui e vou bater ele no liquidificador. Deixa eu tomar água aqui, gente, enquanto o copo enche. Porque demora, gente. Meu filtro aqui demora muito a encher, porque ele desce água bem fraquinha assim. Aí deixa eu conversar uma coisa, gente, com vocês. É que a André, gente, não se adaptou a esse negócio de não trabalhar, né? De não trabalhar na roça. De não ter o serviço dele, o trabalho dele o dia inteiro. Não tem condições de pegar na chácara e já construir assim, gente, direto assim, sem parar. Já chegar lá, levantar a casa e construir. Aí fica assim, a gente vai lá, faz um pedaço, depois fica um tempinho parado. E assim, e frete de carro, frete assim, André tava fazendo, mas assim, vamos supor, gente, frete de carro funciona assim, vocês até sabem, né? Hoje faz um, faz dois, mas aí amanhã pode não fazer nenhum. E assim, faz o frete, volta pra casa, fica aqui em casa. E André andava pra um lado, andava pro outro. E assim, ele falou pra ele, não, Marcela, isso aqui não é o que eu quero, não dá pra mim. Eu não tenho costume, não sou acostumado a viver assim, desse jeito. E assim, gente, resumindo tudo, né? Pra resumir, assim, as coisas, vamos continuar, sim, na construção. Vamos tentar terminar o cômodo, o quarto, né? O cômodo lá o mais rápido possível. Só que no tempo de folga de André. Ele falou que quando tá lá na chácara construindo e tudo, se sente bem, feliz, fica alegre, contente. Mas quando ele tá aqui na cidade e vai fazer um frete e volta e tudo, ele falou que ele não tem a mesma felicidade. Não, assim, ele é grato a Deus, sim, né? Por ter dado a chance, por ele tá indo trabalhar, sim. Mas não é o que ele se sente bem. E também o ganho é menos. E a gente agora tá precisando construir lá na chácara. Então, é todo o dinheiro, todo o serviço que vier, gente, é bem-vindo. Aí, agora, gente, eu já desliguei aqui o fogo do milho. Tô só esperando a pressão sair. E vamos agora colocar a cortina. Bora lá, André. Cadê a André? Tá lá no quarto. Ele foi tirar a roupa. Vamos lá. Tá vendo? Vamos baixar, na verdade, baixar não. Subir a cortina pra cima. E vamos comprar, gente, uma massinha que vende. Quando a gente for lá na cooperativa comprar umas coisas pra construção, lá na chácara, aí vamos aproveitar e já comprar as massas. A massa, né, pra tapar esses buracos, é... Ah, cadê? O quê? A extensão tá aqui, André. Aqui, nesse, uma coisa de cá, é... Vamos ver, gente, se vai dar certo pra furar lá com essa broca. André vai usar essas duas. Essa aqui primeiro e essa daqui também, ó. A mais grossa por último depois. Ai, tomara que dê certo a extensão. 220? Obrigado a vocês. Ah, tá. Vocês acreditam que tá dando certo, assim, de boa, com a broca, com a fininha, né? Não, tipo assim, com essa daí, a 8... Com a 6, ele não... Não, é, com a 8 ele não tava conseguindo antes. Pode, pode ir. Ó, aí, gente, ele tá indo de primeira, assim, com a 6, aí ele fura e tá furando, gente. Então, se vocês morarem em apartamento e tiver a parte do... Como é que fala isso aí, né? A viga. A viga. Vocês façam isso, gente. Vai com a broca 6, depois vai com a 8, só pra abrir o buraco, assim, do tamanho que vocês querem pra colocar a bucha. Porque, ó lá, ó... Dá certo? Dá certo. Da outra vez, da primeira vez que o André foi tentar, gente, é... Parecia que saía até, André, faísca de fogo. Mas saía mesmo. Não é? É. Saía faísca de fogo. A onda é feita, né? É. Agora. Saía faísca de fogo e não dava certo. Não dava mesmo. Mas, ó, gente, como que ficou bom a cortina, gente. Ficou perfeita, ó. E no tamanho dela aqui, ó, não vou mexer, não. Pedir pra dar bainha, nada disso, não. Acho que esse tamanho que ficou passando aqui no chão, tá ótimo. Agora é só ter cuidado nos gatos. Vou evitar de deixar esses gatos ir pra essa parte aí. Tanto que eu já cheguei até esse sofá mais pra lá, pra poder evitar que os gatos passem pra lá, né? Vão pra aquele lado ali, já que vai ficar um pouquinho apertado. Mas, ó, gente, bem que vocês deixaram nos comentários, né? Que quando a cortina estivesse aqui, ia ficar bem bonita. E realmente ficou mesmo. Ficou linda, gente. Ficou perfeita. Uma coisa também, gente, que eu já tô vendo na Shopee, é umas mantas, que vocês sabem, né? Eu já deixei até aqui várias vezes, já falei sobre isso, que eu comprei essa manta na Shopee e amei, assim, essa manta, muito boa. Aí eu já tô vendo pra mim comprar outra de novo, só que agora eu quero comprar outra cor, pra tirar, assim, o branco. Outra cor, eu tava até vendo, gente, um rosa, tipo um rosa bem bonito. Não aqueles rosa, assim, muito rosa, sabe? Aqueles rosa mais clarinho, assim. Eu tava vendo uma, achei muito lindo, com uns detalhezinhos, assim, muito bonito. Eu não comi nada, não foi? Nem eu. Nem você, né? Ó como tá sendo rápido pra tirar. Gabriel não comeu nada, nem eu. Ó. Gabriel, eu amo coco. Amo, é coco e amidoim. São as coisas, eu amo tudo que é de coco. Ó, gente, já bati o coco, ficou assim. Ai, tá bom. Gente, como que ficou. Eu vou usar ele agora também. O milho, ó, já saiu a pressão, já até desceu pra baixar a partezinha. Aí eu vou olhar como que ele tá. Nossa, ficou bonito depois que eu coloquei a margarina. Ficou bem bonito. Eu acho que já tá bom. Acho que eu só vou tirar um pouco desse caldo, ou então deixar ele secar. Eu vou ligar o fogo agora. Com ele assim pra ele secar. Acho que agora já tá bom pra colocar as coisas, né? Que eu vou colocar. Ó, porque tem só um pouquinho desse caldo aqui. Ele tá tão grosso, que eu acho que não vai interferir em nada. Daí eu vou colocar logo esse, o coco. Porque aí eu pego o leite mesmo que eu vou usar, o leite integral. E aí eu já coloco aqui dentro. E já aproveito o restante que ficou aqui no liquidificador também. Agora eu vou pegar o leite, vou usar esse aqui. E aí Vou colocar tudo, não. Vou deixar um pouco aqui, ó. Nossa, eu amo o canjica, gente. Nossa. Ô, Rana, você ama canjica? Amarra, cara de Rana ali, ó. O que você tá curiando, rapaz? Ei, gatão, o que você tá curiando? Esse boquinha aberta. Eita, Rana. E vou colocar também o leite condensado. Ó, gente, agora tá prontinho. Prontinho não, quase pronto. Agora eu vou só deixar... É... Cozinhar um pouquinho pra pegar sabor nos grãos. E pronto. Eu queria ter, gente, aqui era cravo pra mim colocar aqui. Mas eu não tenho. E, ó, já tá ficando até grosso. Olha. Ó, gente, já trouxe todos os lençóis que eu vou trocar das camas dos meninos. E já vou trocar tudo já. E já colocar pra lavar. Gabriel, desliga esse balde aí que eu coloquei pra encher. Eu acho que já tá cheio. Acho que bom. Tchau. 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 Já lavei, rastei toda a água. Rana tá aqui, ó. Que ele fica doidinho quando eu lavo a casa, que fica fresquinha assim, ó. Ele fica doido. Só passar um paninho assim, porque do jeito que tá quente, nem precisa secar muito bem, não. Porque seca rápido. Eu lavei a sacada também. Joguei água. Tá tudo fresquinho aqui. E cheiroso. Não tá cheiroso, Rana? E nos banheiros hoje, gente, eu só dei manutenção. Assim, joguei produtinho, lavei o vaso. Porque ontem, uma geral, bem mesmo, nos dois banheiros. É, joguei azulinho. Deixei demorar um tempão enquanto eu ia fazendo outras coisas. Eu peguei firme nos banheiros. Tô olhando aqui agora, esqueci de pegar o amaciante pra eu jogar aqui, gente. Deixa eu buscar. Tem amaciante e álcool. Que eu coloquei. Aí eu gosto de borrifar por cima. Vocês até já viram, né, gente? Que eu borrifo pra dar um cheirinho melhor. Ai, meu Deus. Agora o trem tá aqui, é petecando isso aqui, ó. Agora foi. Borrifo nem tudo. E fica tão bom, gente. Dá um cheiro. Prontinho. Já borrifei um cheirinho. Já tá tudo arrumadinho. Tudo cheirosinho a cama dos meninos. E agora já são cinco horas da tarde. Ainda tá o solzão assim, ó, gente. Ainda tá um sol bem quente. Mas já são cinco horas da tarde já. Cama aqui cheirosinha já dos meninos, ó, gente. Ó, tudo arrumadinho já. Agora vou só pegar meu pano de chão. Desliguei o fogo. E deixei ele esfriar um pouco. Pra poder a gente comer. E vocês acreditam, gente, que agora já são cinco e dezessete, ó. Mas ficou pronta. Ó como é que ela ficou, gente. Aqui. Você vai colocar a canela por cima? Não. Quer não? Eu vou colocar. Ó. Nossa, mas isso é muito gostoso. Isso é muito bom, Gabriel. Gabrielzinho, gente, já pegou o dele. E uma coisa. Gabriel pegou as vasilhinhas e devolveu. Aí Maria até falou assim. Mãe, Gabrielzinho, devolveu. Porque eu guardo, gente, essas vasilhinhas minhas de vidro. É... Como é que chama, Maria? Com isso aí, tigela de vidro, né? Essas coisas eu guardo lá naquele móvel ali, ó, da sala. Porque nesses móveis aqui, gente, móveis aqui, ó. Não cabe, não tem espaço pra eles. E eu tenho medo de colocar muita coisa de vidro neles e quebrar. Aí todas as minhas coisas pesadas, tigela, tudo de vidro. Aqueles pratos bonitos que eu ganhei, eu guardo lá naquele móvel de lá. Aí Gabrielzinho trouxe o dele e levou o resto. Ó, gente, aqui é a cara da batedora de perna. Eu. Aonde, Maria? Mostra onde você falou que entrou com a água. Na água? Ó, tá vendo, gente? Não é perigoso uma coisa dessa? Não, tava de boa. A cara não sabe nadar. A Vinícius sabe nadar. Não, e ela ainda falou, gente, com o Vinícius. Ainda tava ensinando ela a matar. Vou ligar com o Vinícius, deixa eu finalizar o vídeo. Aí eu vou ligar o Vinícius pra perguntar o Vinícius que conversa é essa de afogar. Agora, gente, vocês me digam como é que a pessoa... É porque vocês não viram, gente, ainda o Vinícius. Mas o Vinícius é bem magrinho. Eu só não entendo como que o Vinícius ia ensinar a Maria a nadar. Porque não é... Não, eu não entendo, não. Sinceramente. Porque vai que você caísse. Como é que ele ia te puxar de vez, Maria? Vai mais não. Mas todo mundo sabia lá nadar, né? Todo mundo, gente, tava lá sabendo nadar. É porque esses meninos meus nunca não aprenderam a nadar. Por quê? Porque eu não... Eu morava em fazenda que tinha córrego, né, Maria? Tinha córrego no fundo da fazenda, assim. Mas como eu não sei nadar, como é que eu ia pra um córrego? Queimou, não foi? Queimou o bico. Como que eu ia pra um córrego ensinar eles a nadar? Sendo que nem eu sabia. Aí vai que acontecia alguma coisa. E eles se afogavam. Como que eu ia tirar? Aí eu sempre tive muito medo, gente. Eu nunca deixei nenhum encostar em água. Tá na geladeira pra quê? Pra esfriar? Tá pronto o peixe. Olha, gente. Aqui, ó, o coco ficou lá. Tá vendo o coco que eu bati? Você prefere, Maria, com amidoim ou coco? Com os dois. Com os dois, né? Você lembra do dia que eu fiz misturei? Coloquei coco e amidoim? Ficou muito gostoso mesmo. Tinha esquecido, gente, de colocar a canela. Eu fui pegar pra colocar aqui. Perguntei a Maria. Maria disse que não vai querer porque tira o gosto do açúcar. Pra mim fica mais gostoso, assim, ó. Nossa. O gosto é a turma do quem, gente? Da turma minha, que gosta do muncunzar, né? Ou da canjica com canela, ou da turma de Maria, que acha que a canela vai deixar a canjica sem açúcar. Maria disse que fica sem açúcar. Pra mim fica ótimo. Essa canela minha, gente, eu não tô gostando dela. Eu não sei o porquê que ela parece ser uma areia. A textura dela tá uma textura, assim, como se fosse areia. Eu comprei ela no vidrinho, assim, eu acho. Foi uma de vidrinho. E coloquei aqui dentro. Mas eu comendo ela agora, provando, aí foi que eu fui ver também e ter certeza que ela tá ruim. Ela não tá boa. Que eu tava colocando ela no café com leite pra tomar e tava tendo essa mesma impressão. Aí agora eu vou derramar até essa daqui jogar fora. Porque nem o cheiro dela tá muito bom também, não, de canela. Aí eu vou jogar ela fora pra mim comprar outra. Que eu tô achando até assim, ó, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. A cor dela parece que tá parecendo mais uma cor de café, assim, ó. Eu já comprei outras canelas, gente, que não era assim, não, ó. Aí eu vou jogar fora. Eu vou comprar uma de saquinho mesmo. Que eu gosto de comprar aquelas de saquinho pequenininha, assim, que vem 10 gramas, 15 gramas. E aí eu coloco aqui e jogo essa. Só porque, ó, nem cheiro de canela não tá tendo sequer. Só fui dispensar o meu, minha canjeca aqui, porque eu botei muito até, né, mas fazer o que, né, gente? Que bom que eu não coloquei. Que bom que eu não coloquei a sonsa. Tá ali falando ali que bom que eu não coloquei. Ó, gente, prontinho. Já terminei. Maria não terminou ainda. Ela ainda tá com menos é que ela colocou, gente, mais que eu. Eu coloquei menos que ela. Não foi, Maria? Hum? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. E os protejam de todo o mal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O que é isso?